A Central do Cidadão da Zona Sul de Natal ganhou um novo endereço. A unidade que funcionava no Shopping Via Direta, agora está funcionando na sua unidade própria, com muito mais comodidade para os usuários. Mostrando nossa competência, nosso compromisso com a sociedade, através do programa Governo Cidadão, entregamos já 19 e agora faltam só 5, que serão entregues ainda neste primeiro semestre de 2022. E para a gente foi assim, um presente. A governadora está de parabéns, nós estamos de parabéns por esse espaço, por esse ambiente confortável. A expectativa é que a unidade passe a oferecer mais de 40 mil atendimentos por mês. Adequado, projetado exatamente para atender a população com todos esses serviços que são prestados aqui pela Central do Cidadão. Governo do Estado do Rio Grande do Norte